Olá meus amigos e minhas amigas, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comigo está tudo bem, meus amigos? Graças a Deus! Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Meus amigos, estou aqui que essa propriedade está à venda. Essa propriedade aqui se encontra no sítio Salvador, Zona Rural de Nandos Palmares. Daqui para BR são 7 km, maior acesso excelente, um acesso muito bom, é um acesso que você de inverno a verão não tem problema no seu chegar na sua propriedade, não tem ladeira para subir, é todo completamente plano para chegar nesse sítio, certo? Daqui desse sítio, para BR são 7 km, daqui para São José da Larri são 10 km e daqui para União dos Palmares são 20 km, certo meu amigo? Mas é um excelente sítio, é um sítio com 2 hectares, ponto 2, é um sítio muito bom, com muita água, você que queira, que queira plantar de inverno a verão, olha, a água é assim, olha, está correndo direto, isso aqui vem direto a cacimba, essa água, água ali por gravidade e vou mostrar a vocês, para vocês verem a maravilha que é esse sítio. Meus amigos, dentro desse sítio aqui nós temos banana, coqueiro, uma terra muito produtiva, muito produtiva mesmo, temos manga, temos o que mais? Caju, tem caju? Caju, jaca, laranja, e nós temos também uma parte de cercado para você criar o seu gado, viu? Eu vou mostrar passo a passo para vocês virem ver melhor, virem entender melhor, certo? Aqui ó, olha, isso aqui, aqui ó, olha, dessa cerca para cá, a cama já está virando, faz parte da propriedade, e dessa cerca para cá, faz parte de outro proprietário, viu? Isso aqui onde a cama está virando agora, faz parte de outro proprietário, certo? Aqui ó, olha aqui, essa aqui só é da cerca para cá, certo? que faz parte da propriedade, olha aqui, a água é assim, gente, a água é assim, ó, nós estamos no meio do verão, verão seco, mas aqui, graças a Deus, não tem miséria para a água não, viu? Aqui é show, olha a bananal ali na frente, ó, banana, olha, coqueiro, vendo ó, aqui tem um plantinho de batata muito bonito, vamos lá, vou mostrar para vocês a passo a passo, para vocês virem compreender melhor, virem entender melhor, certo, meus amigos? Aqui é show, viu? Aqui é show, show mesmo aqui, certo? Aqui é onde você pisa, meus amigos, onde você pisa, é, nessa vagem, aqui é uma vagem, é, água mina, numa época dessa, num verão desse, uma vagem desse jeito, meus amigos, é difícil encontrar, viu? É difícil encontrar, aqui o sítio do rapaz é forrado a água, forrado a água, certo? Em todo canto tem água, todo canto tem água, olha aqui, ó, não estou passando aqui, ó, chega a estar molhado aqui a terra, olha, vou por cima aqui da batata para não afundar, olha, olha, eu já feio aqui, ó, essa levadazinha para a água correr, para não, para não entrar na batata, é forrado d'água aqui, viu? Forrado d'água, ali na frente é batata plantada também, vou mostrar lá, aqui ó, para vocês verem, ó, como a terra é, olha, isso aqui é água, viu? Forrado d'água aqui, viu? Aqui você pode trabalhar de inverno a verão, não tem problema nenhum para você perder a sua lavoura, certo? Olha para aqui, uma coisa aqui que tem de sobra é água, viu? A água aqui tem de sobra, aqui é o bananal, aqui, ó, coqueiro, espelho coqueiro, abacate, ó, certo? Tem várias frutas, aqui é plantada. Você assiste o vídeo do começo do terminal do trabalho, que eu vou passar o valor, mais algumas, algum detalhe, né, para vocês, viu? Aqui a terra é muito produtiva, muito produtiva mesmo, aqui as bananas, certo? É uma terra que você trabalha sossegado, sem ter problema nenhum. O senhor trabalha aqui com plantação de batata, né? Batata. É, né? Olha aqui, ó. Batata e banana. Batata e banana, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é a plantação dele. De batata, né? Essa aqui está quase boa, não tá? Está por 30 dias. 30 dias está boa, não tá? Deixa eu fazer uma pergunta, senhor. Sim, meu amigo, ó. Dessa cerca para cá, ó. Como eu estou mostrando esse pé de árvore, subindo, daqui para lá, 200 metros, faz parte da propriedade, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se hoje, o rapaz chegar assim, dizer, eu vou comprar sua propriedade hoje. Hoje. Essas lavouras que tem dentro, fica tudo, as batatas, fica tudo, ou o senhor é pato fora? Fica tudo. Fica tudo, né? É. Pronto. Está vendo, meu amigo? Olha aí, ó. Quem se interessar nessa propriedade e comprar essa propriedade hoje, ou amanhã, ou depois, essa maravilha, você está vendo aí? Fica tudo dentro do negócio, viu? Tudo dentro do negócio, está certo? Olha, meus amigos, aqui é mais uma plantação de batata. Certo? Uma plantação de batata aqui, ó. A água aqui é assim, ó. Com gravidade, viu? Água com gravidade, certo? Olha aí a água. Com gravidade, você pode botar, com dois canhões desses, não pode não? Pode sim. Dois ou três, né? Dois. Dois canhões que ela trabalha sossegada, né? Pronto. Água com gravidade. Você pode colocar dois canhões desses, que ela puxa sossegada. O coqueiro é assim, ó. Olha para aqui, que maravilha. Olha. Olha o coqueiro como está aí. Olha. Coqueira. Coqueira é assim, ó. As bananas é assim, ó. Os cachos da banana. É uma coisa linda, viu? Aqui é o bananal. Certo? O bananal, você vai só cuidar. Vai só cuidar. Mas, amigo, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Também, meus amigos, não tem casa, viu? O sítio tem água. O sítio tem frutas. Tem macaxeira. Tem banana. Tem farma plantada. Tem batata. Agora só não tem casa. Tá certo, meus amigos? Não tem casa. Aqui, ó. A banana como é aqui, ó. Fechada. E se você quiser fazer aqui os açudes, você faz também, viu? Tem lugar para você fazer açudes. Certo, meus amigos? Aqui, ó. Entendeu? Tem uma parte. Tem uma parte que é um pouco Um pouco não. É uma meia bandazinha, né? E embaixo é a vagem, viu? Tá certo? Não é 100% prano. Não é 100% prano. Mas tem uma parte boa. Toda prana, viu? Toda prana para você plantar. O que você quiser. Entendeu? Aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Entendeu? Essa aqui É a parte da vagem, embaixo. Onde eu estou mostrando. Certo? Se ficar meio... A imagem ficar meio um pouco meio ruim, É o reflexo do sol, viu? Reflexo do sol, tá certo? Mas a cama, graças a Deus, a cama é boa. Tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó. O carro chega na porta. Tem problema, não sei chegar com o seu veículo. Olha a propriedade. Dois arquitais, ponto... Ponto dois. Dois arquitais, mas alguma coisa, né? Certo, meus amigos? Olha aqui, ó. Que maravilha. Aqui, ó. Olha. Isso é uma estrada que ele putou para dentro do sítio. A máquina foi para dentro do sítio. Certo? Mas é uma coisa jóia, viu? Lembrando, meus amigos. Da parte daqui para a BR, são 7 km, viu? Daqui para a BR, são 7 km. Certo? Muito próximo. Muito próximo mesmo. Aqui para São José da Laje, são 10 km. Certo? E daqui para a cidade de Odeão de Espomare, são 20 km. Ponto de referência aqui, meus amigos. Para olhar esse sítio aqui. A entrada fica de frente à entrada da Laje. Certo? Você ter acesso aqui, você vê em prelaje. De frente à entrada da Laje. Certo, meus amigos? Tá certo? Tá certo? Olha, meus amigos. Essa estrada aqui, foi ele que mandou a máquina para passar para ir por dentro do sítio, viu? Mas essa estrada aqui, ninguém tem acesso a essa estrada. Certo? Só tem acesso a estrada quem é dono do sítio, dono da propriedade, certo? O que ele fez para pegar a banana lá embaixo, o sítio da banana, viu? Caminhão a descer, certo? Olha aí, dessa seca para cá, faz parte da propriedade. Essa lagoa aí que vocês estão vendo aí, não faz parte da propriedade, viu? É de outro proprietário, certo? A propriedade dele é essa aqui que eu estou mostrando aqui de frente, ó. Isso aqui era um pontinho de batata que ele tinha. Ele já colheu, graças a Deus. Foi uma boa safra, certo? Aqui, ó. Isso aqui é uma casinha que ele disse que estava fazendo para guardar ferramenta, material de trabalho. Certo, meus amigos? Mas não tem casa, viu? Essa parte aqui de cima é a parte do cercado, tá certo? É a parte do cercado aqui em cima. Certo, meus amigos? Oi, meus amigos. Aqui nós estamos aqui nesse sítio de Salvador, zona rural de Dona de Spamare, viu? Repetindo mais uma vez, para deixar o negócio bem claro. Daqui, para a BR, são 7 km, certo? E daqui, para São José da Laje, são 10 km. E daqui, para o Dona de Spamare, são 20 km. Tá certo, meus amigos? Para chegar nesse sítio aqui, a entrada desse sítio é de frente à entrada da Laje. Não é isso? De frente à entrada da Laje. Esse sítio aqui são 2 hectares, o ponto 2, né? O ponto 2. Tá certo, meus amigos? Tem que ter meu chapéu com o outro, né? A ventilação é muito boa. Ótima ventilação, certo? Esse sítio aqui é escritura pública, certo? Esse aqui é escritura pública. Você que quer comprar um sítiozinho, tá? Com a escritura pública, você encontrou, encontrou. Repetindo, meus amigos, só não tem casa. Casa não tem. Eu gosto de falar assim, deixar bem explicadinho para os irmãos, para os meus amigos, entender bastante, certo? Não tem casa. O valor dessa propriedade aqui é um valorzinho excelente. É um valor de 110 mil reais, certo? 110 mil reais é o valor desse sítio. Tá certo, meus amigos? Eu espero que eu expliquei para vocês tudo certinho. Tudo certinho. Certo? Meus amigos, eu quero mandar um abraço para todos vocês que é inscrito em meu canal. Para todos vocês que assistem o meu trabalho. Meu trabalho. Para todos vocês que não assistem também. Quero mandar um abração para todos vocês que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês venham ter um dia maravilhoso da parte do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para meus amigos de Pernambuco. Marinaldo, a beleza do meu Pernambuco. João F. Lourenço. Para todos, todos meus amigos. Meus amigos, sim, um abração, meus amigos. Um abração, viu? Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Entra lá no meu canal. Assiste lá. Assiste lá no meu canal. Dá seu joinha. Se inscreve no canal. Tá certo, meus amigos? Que o canal vem crescer cada vez mais. Para trazer mais conteúdo para cada um de vocês. Tá certo, meus amigos? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até o tchau.